Olá, eu sou o professor Adair da disciplina de Direito Eleitoral e eu trago aqui pra você uma dica muito bacana relacionada às chamadas alianças partidárias. Essas alianças que nós aqui vamos comentar diz respeito ao chamado processo eleitoral e até mesmo relacionada também ao exercício do mandato. Mas elas estão no âmbito da legislação que trata das eleições, lei 9.504, e a lei que trata dos partidos políticos, a lei 9.096. Então nós não estamos destacando aqui aquelas alianças que dizem respeito aos partidos quando já estão ali no âmbito governamental, por assim dizer, mas aquela que está no âmbito aqui do chamado direito eleitoral. Que alianças são essas? Justamente as chamadas coligações e as federações. O que são as coligações? As coligações estão previstas no artigo 6º da lei 9.504 e diz respeito a uma união entre partidos para concorrer às eleições. Mas agora aqui fica um detalhe super importante pra você. Coligações só são admitidas para as eleições majoritárias. Então nas eleições para vereador e deputado, seja federal, distrital, estadual, nós não admitimos coligação. Coligação somente para as eleições majoritárias. Cuidado, porque a banca, ela às vezes pode trazer pra você a ideia de que as coligações são admitidas apenas para as eleições do executivo. E não é verdade. Por quê? Porque senador da república é eleito pelo sistema majoritário. E senador da república atua onde? Justamente no poder legislativo. Então não caia nesse tipo de pegadinha. Outra dica importante relacionada às coligações é que não há obrigatoriedade de vinculação em âmbito nacional, estadual e municipal. Isso significa o seguinte, que é perfeitamente possível que dois ou mais partidos celebrem coligação no âmbito nacional, numa eleição, por exemplo, para presidente da república, e na eleição aqui para governador de estado, esses dois partidos estejam concorrendo. Então não há impedimento pra isso. Está no âmbito, na verdade, daquilo que é chamado autonomia partidária. Mas nós temos uma outra forma de aliança, que essa é um pouco mais rigorosa. Ela está presente ali no artigo 11A da lei 9096. Essa aliança é chamada federação partidária. Esse tipo de aliança vincula os partidos políticos por um tempo mínimo de quatro anos. Então não tem conversa. Resolveu-se federalizar, esses partidos vão ter que ficar juntinhos pelo período de quatro anos. Diferente lá da coligação, porque lá era somente para as eleições. Aqui não. Aqui na federação se junta para as eleições e também depois no exercício do mandato. Inclusive no que diz respeito à definição de cargos na mesa diretora, na casa legislativa, ocupar determinadas comissões. Tudo isso vai levar em consideração a composição da federação partidária e não os partidos isoladamente. Mas o que acontece com aquele partido que celebrou federação e de repente disse não quero mais, vou dar o fora dessa federação? A legislação diz o seguinte, que esse partido que deu caos ao fim da federação ou que simplesmente saiu de maneira unilateral, ele vai ficar impedido de celebrar coligação e federação nas duas eleições seguintes e ainda vai ficar com os recursos do fundo partidário retido pelo tempo que faltava para o fim dessa federação. Então veja que há um rigor bastante significativo relacionado a essa questão da federação, que é muito mais sério do que a questão da coligação. E como a banca costuma cobrar esse assunto? Ela vai dizer aqui que os partidos estão pretendendo celebrar a coligação, melhor dizendo, perdão, voltando aqui, que esses partidos estão pretendendo celebrar uma aliança. Essa aliança pretende ser apenas para as eleições. Se for apenas para as eleições e sem caráter vinculativo em âmbito nacional, estadual e municipal, vai ser coligação. Agora, se essa aliança é para as eleições majoritárias e proporcionais, aí não tem jeito. Só é possível federação. Federação, então, olha só, eleições majoritárias e proporcionais. Vincula, porque quando os partidos estão federalizados, eles atuam como se fosse um partido só. Agora, quando eles estão coligados, é apenas para a eleição majoritária e ao fim das eleições, essa coligação não precisa permanecer. Beleza? Então, nós temos essa diferenciaçãozinha aí. E aí a banca vai costumar cobrar esse assunto, trazendo a questão de atuação em âmbito nacional. Se ela falou que há uma vinculação dessa aliança em âmbito nacional e âmbito estadual e local, então nós estamos falando de federação. Se, na verdade, está falando que é apenas para a questão da eleição, então nós estamos falando de coligação. Beleza? Entendeu bacana aí essa dica? Peço a você que compartilhe com seus amigos, com seus familiares e siga a gente aí nas redes sociais. Dê um like para que esse vídeo possa ser aí bastante divulgado. Beleza? É isso aí. Obrigado. Valeu demais. Tchau. 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 Obrigado.